Não é preciso muito esforço para se deparar com animais de rua em Pato Branco. Cães e gatos povoam estes espaços públicos, principalmente nos bairros onde tem uma vida tranquila, talvez não muito confortável. Estão também sujeitos às intempênes e nem sempre encontram comida suficiente. Além do sofrimento experimentado por esses animais, existem os riscos de doenças, muitas delas zoonoses que são comuns entre animais e pessoas e, por isso, se tornam disseminadores perigosos para si e para os moradores que vivem próximos a estes animais. As ONGs protetoras nunca param seu trabalho para amenizar o problema. Neste encontro com o prefeito Robson Cantu, falaram sobre as prioridades que gostariam de encontrar apoio no poder público. A prioridade seria o castramóvel, que já chegou, e ele começa imediatamente a castrar os animais, principalmente nos bairros mais pobres da cidade, pela região, a zona sul da cidade, ali o bairro sudoeste, o Gralha Azul, o Santa Fé, ali tem muito bichinho de pessoas que não têm condições de pagar a castração. E também tem a questão do canil municipal, que é uma questão que se arrasta por muitos anos, tem expectativa de resolver esse problema? Isso. Então, pelo TAC, pelo termo de ajuste que o Ministério Público firmou com o então prefeito passado, Zuc, era para fevereiro, agora está a casa de passagem, abrigo, tem vários nomes que o pessoal lá, o canil, estar pronto para abrigar esses animais vítimas de maus tratos. Mas a gente sabe que não está, não está pronto, e a gente sabe que é início de gestão de uma nova administração, tudo demora, é mais complicado até começar de novo, né? Mas a gente está aí para ver em que pé está isso daí, quando que pode nós podemos ter esse abrigo dos animais estar pronto. Olha, a gente está aqui na Rua Santa Luzia, no bairro sudoeste, em Pato Branco. Assim, aleatoriamente, né? A gente vê aqui, olha, um, dois, três, quatro cachorros na rua. Pode ser que eles tenham proprietários. As ONGs de Pato Branco não têm o levantamento oficial, mas estimam que existam mais de 7 mil animais domésticos aqui na cidade de Pato Branco, entre cães e gatos. O problema está nos animais abandonados. Estes, nós não temos um número aproximado, mas sabe-se que o número de animais abandonados nas ruas em nossa cidade é muito grande. O prefeito Robson Cantu disse às representantes das ONGs que pretendem resolver os problemas mais urgentes, entre eles a Casa de Passagem e o Castramóvel. Nós temos hoje o Castramóvel, que nós temos que solucionar com elas, elas que entendem e elas sabem o que precisa fazer. A Casa de Passagem, não quero colocar, empilhar cachorro, gatos, animais, de maneira nenhuma. Então, nós queremos dar o tratamento que um animal dá para nós. Quem sabe tratar um animal, sabe tratar a gente. E um animal entende a gente. Por que nós não podemos entender eles?